Uma das mais importantes rodovias entre Minas Gerais e a Bahia, a BR-367, vai receber asfalto depois de anos de reivindicação de quem passa por ali. O trecho pavimentado deve atender principalmente o Vale do Jequitinhonha. O início das obras foi anunciado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. No calor é poeira a perder de vista. Na chuva, a lama é companheira inevitável e numa combinação de buraco e curva fechada, o estrago foi certeiro para o seu Pedro. De repente apareceu esse buraco no meio da pista aqui, eu bati dentro do buraco, descontrolei e a carreta tombou. Sufoco é a palavra que melhor define quem precisa sair de Minas Gerais rumo ao litoral sul da Bahia pela BR-367. Direto, 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 acidente, um em cima do outro, porque sem sinalização. Muito buraco, carro quebra direto, dou socorro aqui direto as estradas, sempre quebrando. Eu não consigo passar nem de 20 km por hora nessa carreta aqui, né? Esses problemas antigos estão mais próximos de acabar com as obras de pavimentação de 61 km da rodovia, anunciadas nesta quinta-feira. O trecho vai desde o quilômetro zero em Salto da Divisa até o quilômetro 61 no município de Jacinto. O asfalto deve atender principalmente a região do Vale do Jequitinhonha, cortada pela rodovia. Com investimento de 157 milhões de reais, o governo pretende entregar a pavimentação da BR-367 em dois anos. Durante a realização da obra, devem ser gerados cerca de 400 empregos. A produção agrícola saindo daqui para os portos do sul da Bahia, imagina esse fluxo de pessoas. Estamos trazendo para cá cidadania, estamos trazendo para cá desenvolvimento, induzindo desenvolvimento, induzindo atividade. No lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que a pavimentação atende a uma reivindicação antiga da população mineira. Essa obra 367 chega em boa hora. Há muito ela foi prometida e lamentavelmente a obra não chegou aqui e agora vai chegar em nosso governo.